Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje eu vou falar novamente sobre as missões mais bizarras dos jogos. Hoje eu trago mais uma festa de aniversário e uma música do Nazaré. Vamos lá então? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você curtir o vídeo, curtir o vídeo, curtir o vídeo e olhar o Awesome Camisetas. Hoje eu estou com a camiseta linda do Critical Hits. Olha só que maravilha. Então vamos lá? A nossa primeira missão de hoje é em Central 4, se chama Saints of Rage, que é uma das mais bizarras e engraçadas missões de todos os tempos. Você joga uma partidinha de Streets of Rage nela. Eu sinceramente acho que esse é um dos melhores sandboxes de todos os tempos, exatamente por causa da criatividade dos desenvolvedores em criar missões diferentes, como essa, onde até a voz dos personagens é distorcida pra algo semelhante ao que era apresentado na época do Mega Drive e do Super Nintendo. Nela você tem que encher o saco de todo mundo de porrada e resgatar a amada do Johnny Gat, que tá vivendo o pior pesadelo dele. Ah, e por falar nisso, Central 4 tem as missões mais bizarras que dá pra encher um vídeo inteiro só com elas. Mas, enfim, temos que falar de outros jogos também, né? A segunda missão bizarra de hoje é Pin to Earth, de Far Cry 3. Nela, você encontra uma velha que fala sobre um avião que tava pegando fogo e que acabou de passar pela cabeça dela e cair. Chegando no teu avião, você meio que descobre que ele tá caído ali há mais de 10 anos. O que isso quer dizer? Que o Jason Brode provavelmente andou fumando os mesmos tóxicos que o Franklin no vídeo passado? Provavelmente não, e eu provavelmente tenho que aprender a falar tóxicos, na verdade. E sim que ele tá loucaço, afinal de contas, é de se esperar depois de tudo que o Vasco fez com ele, não é verdade? A nossa próxima missão bizarríssima de hoje só poderia ter vindo de Borderlands 2, e a festa de aniversário do Claptrap. Afinal de contas, estão falando dele, o Claptrap, o personagem mais bizarro e mais engraçado e mais irritante, na verdade, da franquia Borderlands. Os objetivos da festa são bem banais, como comer pizza, dar um abracinho no amiguinho, curtir a festa e tudo mais. E a bizarrice em si fica pelo fato de estarmos comemorando o aniversário do personagem mais louco da franquia. E fechando nossa lista de hoje, nós temos a missão Love Hurts, de Fable 2, onde você tem que ajudar um cientista maluco a ressuscitar a amada dele pegando peças de corpos pra que ele possa remontar o corpo dela. No melhor estilo, o Dr. Frankenstein. O engraçado dessa missão é que você tem duas escolhas, ou você deixa a moça ficar com o cientista, ou você pode fazê-la apaixonar-se por você e roubá-la do doutor, ganhando assim uma bela namorada zumbi. Qual opção vocês escolheram? Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, comprem as nossas lindas camisetas em awesome.com.br O link tá na descrição do vídeo, tchau gente! Oi caras, o que eu deveria falar no próximo vídeo? Deixem nos comentários. Oi caras, mandei o Eric me dar um aumento de mesada.